Fala galera, hoje eu estarei trazendo um vídeo de Clash, olha, já pode deixar aqui light O jogo atualizou, então quer dizer que eu vou começar do cup de treino mais de 10 Cadê o negócio de conectar com o cúmulo? Tudo bem, o que vai tudo bem? Ah tá O cara tem gordos, aqueles gordos, maravilhosos Galera, depois eu estarei no aplicativo desenvolvedor do Clash Boa noite Boa noite Boa noite Sim Boa noite Sim Boa noite 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá bola de fogo nível 5 Matou coisa nível 6 Então Então galera Era o vídeo por aqui Espero que tenham gostado E buuuu